Lançando o seu novo trabalho, Juliana Paz falou sobre a importância do apoio do marido em momentos difíceis da profissão. Eu nunca tinha vivido uma personagem que estivesse envolvida num drama de abuso sexual, né, violência sexual. E, claro, nem tudo que a gente vive, a gente acaba, né, vivendo nos personagens, nem tudo que o seu personagem vive, você necessariamente teve que viver, gente. Foi bem difícil, bem difícil fazer as cenas, sair das cenas. Foi uma experiência que me deixou exausta. Eu li até nos jornais que em casa era difícil pra você ali, depois de gravar, você chegava em casa e você continuava passando por um momento difícil. Como assim? Como é que foi? Eu acho, às vezes fica parecendo um papo de doido, né, mas quando a gente vive personagens, eles mexem com os nossos centros de energia. Eu acredito muito nisso. E quando isso fica meio mexido, quando isso sente dor, quando isso é violado, a gente acaba trazendo pra vida também. Depois acabam as gravações, você para de vestir aquelas roupas, você para de estar naqueles cenários, de ler aqueles textos e a coisa vai voltando pro lugar. Mas é comum a gente se misturar com o personagem um pouquinho. Inclusive, só fazer um paralelo ali, o marido na série, ele é um mau marido ali, pelo que a gente pôde ver. Aí, em casa, é diferente, você tem o apoio do seu marido, né? Isso também ajudou a voltar, assim, a ficar esse astral de Juliana Pais. É, não, eu tenho um super companheiro que não é ator, não compartilha da mesma profissão, mas ele tem um nível de compreensão pras coisas que eu faço, até pra assistir as cenas também. Ele me acompanha, ele assiste tudo, ele vibra por mim, isso alimenta muito. É muito importante ter alguém torcendo pelas suas conquistas, sofrendo as suas dores e te ajudando a trabalhar também. Juliana Pais conta como será a sua fase fora da Globo. Eu acho que desde que eu saí de um contrato fixo na TV Globo e comecei a fazer outro tipo de trabalho, isso é um novo momento. Agora, esse modelo de série que é mais extenso e que tem esse drama, esse estilo é novo. Então, assim, a gente tá participando de um projeto que é realmente pioneiro e eu espero que sim, eu acho que... Eu espero que marque o início de algo novo, de algo diferente. Mas, no final das contas, é sempre mais do mesmo. É a gente gostar de contar uma boa história e o público gostar de viver as emoções através dos personagens. E é claro que não acabaríamos essa matéria sem um spoiler de Pedaço de Mim. Uma história que, além da agressão sexual, também surpreende pela gestação de gêmeos de pais diferentes. Muitas pessoas nem sabem que isso é realmente possível. No começo, ela se questiona, né? Ela nem acredita que ela passou, vai uma aceitação da violência, pra depois ainda ter mais coisa, gente. Sim, sim. Eu acho que das coisas mais sensíveis da série é isso. São as etapas pelas quais a mulher que sofre, abusa ou sofreu. É o entendimento, né? Demora-se a entender. A culpa vem junto, a responsabilidade. Será que eu participei? Será que eu conto, eu falo ou não falo? A vergonha. Então, são muitos sentimentos juntos que vem a reboque. Não, não falo ou 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 não falo